E Diego toca essa, toca essa, toca essa, Evolusion toca essa, toca essa Vou atendo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou sair, mas já você vai precisar E aí Diego Evolusion Vou atendo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou ver cair, mas já você vai precisar de mim Vou te tirar do fundo desse doce e sair E aí Diego Evolusion, a tua mão abençoada mesmo, hein cachorro Quando você me toca no ar de minha pele Suas palavras não me cortam muito diferente Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando, hein, tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Vou atendo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou atendo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou ver cair, mas já você vai precisar de mim Eu vou atendo eu, no caso eu, vou atendo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse doce doce do que ele saiu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí